Como dar entrada no Benefício de Prestação Continuada BPC Loas? Esse conteúdo é direcionado a esse assunto, pois muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação a esse assunto e a este benefício. Primeiro passo, se inscrever no Cade Único. Através da sua inscrição, você passa a ter direito a um benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC Loas ou simplesmente BPC. Segundo passo, ter as documentações necessárias, no caso de um benefício por deficiência ou por idade. No caso da idade, é de 65 anos ou mais. No caso de deficiência, de algum problema de saúde que te deixa incapacitado para o trabalho, não tem idade, certo? A qualquer tempo que seja necessário requerer esse benefício, você pode buscar diante das documentações, das provas e da inscrição no Cade Único, através do CRAS, no seu município, certo? Mas vamos entender aqui quais as documentações principais para que você possa ter esse direito ou buscar esse direito diante de uma ação administrativa do INSS ou até mesmo do Conselho de Recursos da Previdência, se o INSS negar esse benefício por algum motivo ou até mesmo via judicial, se o INSS e o Conselho de Recursos também negar por algum motivo, tá bom? Então, olha só, são obrigatórios as documentações mais comuns, certo? Que são pedidas aí para requerer esse benefício. Primeiro, número do seu CPF e de todo o grupo familiar, de todas as pessoas que moram na mesma casa, certo? Se você for procurador ou representante legal, uma procuração ou termo de representação legal como tutela, curatela ou termo de guarda. Documento de identificação com foto como RG, CNH, CTPS e CPF, certo? No caso de procurador ou representante legal ou até mesmo o próprio titular que precisa das documentações com identificação, principalmente o CPF, certo? Bom, diante dessas documentações já em suas mãos, se caso seja um requerimento por pessoas com deficiência, você também deve ter em suas mãos exames, laudos, relatórios, todas as documentações necessárias que comprovem a veracidade deste requerimento diante desta incapacidade, certo? Para que você possa requerer o benefício BPC, certo? Se for por idade, você é considerado baixa renda, você não tem meios de prover o seu sustento nem a sua família, né? Então você deve ter 65 anos de idade ou mais, certo? Que são os requisitos necessários para concessão por idade e ter aí o seu cadastro ativo no Cade Único, que é um programa social do governo federal, onde você tem direito a esse benefício e muitos outros por estar inscrito no Cade Único, que isso é feito através do CRAS do seu município. Você deve procurar a prefeitura da sua cidade e buscar aí as informações onde se localiza esta unidade CRAS do seu município para que você possa aí apresentar todas as documentações de todas as pessoas que moram junto com você. E quanto à atualização do Cade Único, após você estar inscrito, você deve atualizar a cada dois anos ou, presta atenção que isso é mais importante, ou a cada mudança que ocorrer a qualquer momento, a qualquer tempo. Exemplo, mudança de lugar se você mora de aluguel, você muda de um bairro para o outro, de uma rua para a outra, você muda de telefone, de chip, de repente o seu chip perdeu por algum motivo, você trocou o seu chip, atualiza os seus dados, tanto no CRAS quanto no INSS, se você já é segurado, se você já recebe algum benefício BPC, tanto por deficiência quanto por idade, você deve manter os seus dados atualizados sempre, pois o INSS, diante de uma varredura, de uma revisão administrativa, pode necessitar entrar em contato com você, como segurado, para requerer alguns documentos para complemento ou atualização de dados junto ao INSS ou junto ao CRAS e, através do seu endereço não atualizado, eles terem dificuldades de te encontrar e, caso o benefício já esteja ativo, poder até bloquear o seu benefício por falta de contato e também falta da sua manifestação junto ao INSS, tá bom? Então, é importante que vocês mantenham todas as informações em dias, desde o comecinho da sua inscrição no CRAS para obter um benefício e, na continuidade desse todo benefício, por quanto tempo durar, você manter atualizado o seu cadastro junto ao INSS e junto ao CRAS para evitar problemas futuros junto ao INSS com o seu processo. Então, qualquer mudança, seja alguém chegou a morar novamente na sua casa, um membro saiu, faleceu ou uma pessoa ganhou neném, aumentou ali o grupo familiar, você deve atualizar, você deve atualizar essas informações, né? Qualquer mudança que houver nesse prazo de dois anos, você deve comunicar tanto ao CRAS quanto ao INSS, caso já tenha um benefício BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada Ativo. São as dicas muito importantes para que você possa requerer o seu benefício e manter ele ativo sem problema nenhum, tá bom? Fique ligado!